Eu tô pensando em criar uma nova série aqui pro canal de criando visuais no Roblox de apenas uma cor E basicamente eu tô aqui com o meu avatar sem roupa E o meu objetivo até o final desse vídeo é criar uma skin apenas da cor rosa, gente Então, eu vou comprar um monte de coisa aqui, acessórios, cabelo, roupinha E tudo tem que ser totalmente rosa, gente Vocês acham que eu vou conseguir? Vamos lá então, que eu tô super ansiosa aqui Então, como eu falei pra vocês, eu deixei minha skin aqui sem nada E eu quero comprar várias coisas, eu já vou começar pelo cabelo, gente Nossa, socorro ruim, que eu não sei mexer muito bem aqui nesse coisa Mas, vai dar certo, gente, tem muito cabelo Então, eu vou pesquisar por pink, que é rosa em inglês, né Nossa, aqui já pegou os acessórios, então, vamos lá, gente, é muita opção E eu amo criar avatar, gente, vocês não tem noção Ok, eu não faço ideia do que eu posso fazer Na verdade, qualquer coisa que eu vejo aqui, pra mim, já é bonita Olha esse cabelo aqui, que lindo, gente Acho que eu vou comprar, hein Eu acho que eu vou comprar Já vou comprar aqui, gente Eu gostei desse cabelo aqui Eu tinha pensado... Eu tô pensando em fazer uma coisa mais kawaii, sabe Uma coisa bem fofinha Olha, essa orelhinha aqui é bonita Eu gostei, hein Ai, esse negócio eu acho tão bonito Mas ele tem uns detalhes branco Ai, gente, mas é muito bonito Ai, tem esses aqui também Ai, tem essas orelhinhas também, gente Ai, meu Deus do céu Começou a indecisão aqui Calma, vai dar tudo certo Vamos conseguir fazer um avatar totalmente rosa Esse aqui também é muito bonito Mas eu sinto que fica muita informação na skin Ah, gente, muito fofo Ai, esse aqui, inclusive, eu já tenho Tá, eu vou colocar ele depois Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu posso colocar Colar É uma coisa que eu tenho certeza que eu não tenho Então, deixa eu achar algum colar interessante aqui pra gente Também tem essas... Tem bolsa, tem óculos O que é isso? Uma cauda? Uau! Eu acho que fica chique, hein, gente Eu acho que eu vou comprar Pera, eu vou comprar aqui já Beleza, gente Ok Já está saindo Talvez eu me arrependa de ter comprado e depois troque Mas tá tudo bem Eu não sei criar a skin direito Mas tudo bem Vamos lá tentar Ah, tem esse brinco Mas ele não vai aparecer Então eu acho que não vale a pena comprar Olha, um colarzinho de ET Tem essa coleira Coleira Esse colar aqui Gente, ninguém me viu nada Gente, eu sou muito indecisa Tem muito item Olha só Uma máscara de alien Gente Eu gostei, hein Eu gostei, hein Não queria falar nada, não Mas eu gostei, gente Eu achei uma vibe bem diferentona Não, Natasha Não invente Ou será que sim? Ai, gente Eu não sei Eu sou tão indecisa Uma hora depois Ok, gente Tô aqui no meu inventário E eu já tô com os itens que eu comprei Agora eu vou pegar um pouco do que eu já tenho Eu tenho esse óculos aqui Que o arquinho dele ali Tipo as perninhas Ele é preto Mas aqui Se eu for ver Ele não dá pra reparar Que é outra cor, gente Então Eu acho que eu vou usar ele E eu também Tenho essa carinha aqui, gente Que eu amo Usar ela Eu acho muito fofinha Mas também tem esse olhinho aqui Que é rosa, gente Mas eu queria achar uma outra coisa mais rosa Ah, tem essas máscaras de spa também, gente Olha, vai ficar bem rosa Nossa Eu acho que eu vou usar essa, gente Vai ficar muito rosa Ou será que eu uso óculos? Ai, meu Deus Que indecisão Tá, eu vou usar a máscara Eu vou colocar o rosto Porque eu fico muito indecisa Quando eu não tenho o rosto Rostos E vamos procurar um rosto Assim A super face Ela tem que Ela tem rosa Mas eu queria uma coisa mais rosa ainda Então Eu pensei Em comprar Calma Deixa eu ver aqui Rosto Acho que eu vou tirar esse Eu vou colocar esse aqui E eu vi que tem uns acessórios Pra comprar Que é ver aqui na loja Que é desse tipo Cílio, gente E que daí fica muito rosa Pera Tipo, olha Tipo, essas carinha aqui Tem umas que é rosa Deixa eu pesquisar Se eu consigo achar Ai, gente Mas aí vai direto Eu quero Eu quero categoria Eu quero acessórios Vai dar na mesa Ai, meu Deus Ok, gente Depois de um tempo de decisão Aqui no catálogo Por enquanto tá ficando assim Eu tô tentando Evitar de usar coisas Que não tem o rosa Então eu comprei Essa cabeça aqui Que ela é rosa Literalmente E esses olhinhos Que eu já tinha aqui Que eles são cor de rosa Pelo menos no meio deles É a rosa, gente E agora Vamos para as roupas Ih, claro que eu vou usar aqui Essa roupinha que eu tenho, gente Que é muito bonita Por que minha roupa sumiu? Ah, voltou, voltou Gente Só que ela tem Um detalhe ali Que é preto Mas a gente ignora Só que eu vou ter que colocar Uma calça por baixo Porque senão Fica aparecendo Ai, eu tenho essa aqui Só que ela tem detalhes brancos Eu não gostei Eu queria que fosse rosa Rosa mesmo, gente Socorro Será que eu vou achar Alguma coisa aqui Só rosa no meu inventário? É impossível Que não tenha Ah, até tem umas coisas Mas daí vai ficar estranho Nesse skin Tinha que ser tipo Olha Tipo essa aqui, ó Mas ela tem coisa branca também, gente Em busca da calça rosa, gente Será que vamos conseguir? Meu Deus Eu tenho muita roupinha, gente Isso aqui são de anos, tá bom? Não se preocupem Meu Deus do céu Eu tô chegando aqui Nas antiguidades das minhas roupas, gente É, chega no final das minhas roupas aqui Tô lá em 2016 E eu não achei uma calça só rosa Deixa eu ver essa aqui Essa aqui vai ficar estranha Vai ficar... Nossa, ficou muito estranho É, gente Eu tô sentindo que eu vou ter que botar uma calça Que tenha detalhe branco mesmo assim Mas o mínimo possível Olha Essa aqui tá... Eu acho que tá funcionando, gente Eu acho que essa aqui dá Tá Por enquanto eu vou ficar com essa Eu tenho que colocar o meu corpo da cor rosa também, gente Porque Aqui é 100% rosa Era rosa que vocês queriam? Pois é rosa que estamos tendo Olha Tem uns tons de branco aqui perdido? Tem Mas, assim, podemos dizer que 90% da skin Tá rosa, gente Vai dizer que não Deixa eu ver se tem algum Mais acessórios aqui, né Pra eu colocar de rosa, gente Já que estamos tudo rosa Vamos pôr mais coisa rosa Será que ele é coisinha brilhante? Não sei se eu tenho, gente Olha, tem essas florzinhas, hein Tem essas florzinhas aqui que são rosa Oh, gente Eu gostei, hein Meu Deus Ficou muito fofinha Será que eu não tenho uma coisa das costas? Mas vamos colocar uma coisa nas costas Que seja rosa também Olha, eu tenho essa arma aqui Ó, gente Ela tem uns detalhes ali coloridos Mas a gente ignora Porque ela é rosa, basicamente Mas eu poderia colocar uma asa Olha, eu acho que essa Ai, que isso? Gente, é uma motosserra Ai, mas é uma motosserra fofinha Ah, mas ela não é totalmente rosa Eu acho que essa asinha combinou Gente, vai ficar uma skin cheia de informação Mas é disso que a gente gosta Quanto mais informação tiver Mais chica Parece que Eu sou rica Aquelas, né? Vamos lá Deixa eu ver o que mais que tem aqui Tá, de costa eu já tenho acessório Então deu boa Equipamento Equipamento eu acho que não precisa, né? Porque afinal nem aparece em alguns jogos Eu acho que eu vou tirar essa coisa da minha cabeça, gente Pra eu poder colocar Outros tipos de acessórios aqui Pera aí Vamos voltar aqui na frente Eu tenho essa bolsinha Ah, mas ela é muito pequenininha Eu tenho esse coelho Que eu acho que combina Que é minha fofa Já que ela... Já que é minha fofa Já que a minha skin tá toda fofa Ah, mas ele não aparece Eu acho que essa aqui combina o mais, gente Apesar de ela não aparecer muito No ombro Eu tenho essa... É uma girafa Olha, gente Eu tenho essa girafa Nossa, gente Tá me agoniando Tem muita informação Acho que eu vou deixar sem a girafa De colar Eu vi que eu tenho essa chave Aqui, ó, gente Que dá pra usar Ah, não Fica feio Eu vou dando de ideia Um segundo depois Ah, esse de conchinha Fica bonito Ok Ok, gente Eu acho que tá interessante De rosto já temos Cabeça também já temos É, eu acho que estamos tudo ok E o resultado final Ficou assim E agora eu vou escolher Uma foto de perfil Pro meu Roblox Que vai ser essa posezinha aqui E deixa eu ver Vamos tirar um pouco do zoom Ok, assim mesmo Será que não deu Deixar mais pra cima? Ah, ok Gostei E vamos entrar num jogo Pra ver como é que ficou, né, gente Pra testar se realmente Ficou muito bonita Entrei no Murder, gente A iluminação aqui do Murder Não fica muito boa Na minha skin Mas olha Ficou muito lindinha Super rosa Vai dar pra ver de longe Inclusive Eu vou colocar até aqui Ah, eu já tô com a minha arma Que combina Então, gente O que vocês acharam? Comentem aí nos comentários Uma nota de 0 a 10 Que eu vou estar olhando Não se esquece de deixar o seu like E se vocês quiserem mais vídeos Como esse Criando Avatários É só você Deixar o like E comentar muito aqui embaixo Eu quero, eu quero, eu quero E compartilhar esse vídeo Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico